O processo de redemocratização do Brasil foi bastante longo. Ele se inicia em 1974 durante o governo Geisel e vai aos trancos e barrancos se arrastando até 1985. Mesmo o encerramento teve ar de reencontro, pois Tancredo Neves, que deveria ter assumido o governo, foi internado às vésperas de sua posse em razão de um tumor que o levaria à morte 38 dias após a internação. Quem assume o governo como primeiro presidente civil foi José Sarney, que antes fora apoiador do regime e cuja família até hoje participa ativamente da política brasileira. Bom, mas para entender como esse desfecho foi possível, devemos observar com calma esse processo que durou mais de uma década. No vídeo anterior, acompanhamos todo o processo da abertura do regime com o governo de Geisel, que terminou em 1979. Neste ano, antes da posse de João Batista Figueiredo, é revogado o Ato Institucional nº 5 para dar prosseguimento ao processo de abertura no governo subsequente. Figueiredo assume o cargo em março de 1979 e já começa o governo de forma conturbada, enfrentando uma imensa greve de 180 mil metalúrgicos do ABC paulista. A greve foi intermediada pelo ministro do Trabalho, que procurou facilitar o diálogo entre os grevistas e seus respectivos patrões. Também decretou intervenção nos sindicatos envolvidos e destituiu seus dirigentes da época, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. De qualquer forma, toda a crise foi contornada e o próximo e fundamental, passo tomada pelo governo foi o de aprovar a tal Lei da Anistia, já debatida extensamente. A Lei da Anistia, de agosto de 1979, permitiu o retorno dos exilados pelo regime militar. Paralelamente, a crise econômica se agrava devido ao crescimento exacerbado presenciado nos governos anteriores, junto com o segundo golpe do petróleo. A inflação acelera muito, partindo de 40% e alcançando 110% em menos de um ano. Junto com isso, a dívida externa foi aumentando, partindo de US$ 43 bilhões em 78, e chegando a US$ 91 bilhões em 81. O PIB, além de tudo, caiu em 3%. E como crises econômicas andam de mãos dadas com crises políticas, o governo de Figueiredo começa a sofrer pressões. Para tentar combater a inflação, o governo acabou por optar por medidas que desencadearam uma recessão, a política do arrocho salarial, a elevação de juros e a redução do crédito fornecido para empresas. No final de 1979, em novembro, o governo começa o processo de reforma partidária. O bipartidarismo, até agora vigente, durante o regime militar, foi extinguido, e os dois partidos, a Arena e o MDB, foram desmontados. Nesse momento se institui o pluripartidarismo, e surgem novos partidos. O PMDB, o PDT, o PTB, o PDS e o PT. Em 1980, a crise acaba batendo na classe média, que até então havia se beneficiado com o crescimento na década de 70, levando mais um extrato social a mobilizar-se contra o regime. Nesse mesmo ano, se restabeleceu as eleições diretas para governadores, sendo a próxima agendada para 1982. E então, em 1982, ocorrem as primeiras eleições diretas para governador desde 1964. Detalhe, entre os candidatos eleitos, estavam Leonel Brizola, para governador do Rio de Janeiro, e Miguel Arraes, para deputado em Pernambuco. Ambos antigos exilados que haviam retornado para o Brasil, em razão da lei da amnistia. Em março de 1983, é apresentado um projeto de autoria do deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso. Esse projeto propunha uma emenda constitucional à Câmara dos Deputados, que reestabeleceria as eleições diretas para presidente da República. A proposta causou grande repercussão e foi fortemente apoiada pela sociedade civil e pelos recém-criados partidos PMDB, PDT e PT. Começa-se então o processo de convocação de apoio à emenda Dante de Oliveira. E assim, se inicia aquilo que se tornou a maior mobilização da história do Brasil, a famosa campanha Diretas Já. Foi uma impressionante afirmação de cidadania reunindo milhões de pessoas em diversas cidades do país ao longo dos meses que precederam a votação da emenda. As maiores foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada uma contando com aproximadamente um milhão de pessoas. No dia 25 de abril de 1984, a emenda foi para votação na Câmara dos Deputados. Entretanto, não teve os votos necessários para sua aprovação. Afinal, seria necessária uma maioria de dois terços. Diante da frustração da emenda no Congresso, o PMDB indica Tancredo Neves para concorrer no colégio eleitoral. Um pouco antes das eleições, o partido do governo PDS foi dividido, gerando a Frente Liberal sobre a liderança de Aureliano Chaves, vice-presidente do período. A Frente Liberal se aliou à oposição e passou a apoiar a chapa de Tancredo Neves com José Sarney, antigo líder do Arena e do PDS para vice. A eleição ocorreu nos moldes do regime militar, ou seja, com eleições indiretas pelo colégio eleitoral. Reunindo a maioria dos votos, o mineiro Tancredo Neves ganha do candidato do PDS, Paulo Maluf. Na véspera da posse, Tancredo é internado com câncer e pouco depois morre. Quem assume a presidência é então José Sarney, no ano de 1985, encerrando oficialmente os dias da ditadura militar no Brasil. Mas ainda faltava um passo fundamental para a redemocratização do Brasil, uma nova Constituição Federal, adequada aos moldes de um regime de ordem democrática. Isso se deu apenas três anos depois, no ano de 1988, com a aprovação da nossa atual Constituição. Esta que foi carinhosamente apelidada como Constituição Cidadã, pelo deputado federal e presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. E essa foi a pedra que selou o regime democrático no qual vivemos hoje em dia. Bom, é isso aí galera, essa aí é a história de como a gente voltou a ser uma democracia, né? Espero que vocês tenham gostado dessa série sobre ditadura militar. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, dá seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, etc. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você tem algum tema que te interessa muito, alguma coisa que você possa contribuir em termos de conteúdo, alguma dúvida que você tenha muito grande, ou realmente alguma coisa que você queira que a gente fale a respeito, manda no nosso e-mail que é contato.arroba.canalrevisão.com.br ou se você puder nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, nós também temos um financiamento coletivo que chama apoia.se barra canal revisão. Lá qualquer contribuição ajuda. Antes que eu me esqueça, ainda temos um podcast que tá com o link na descrição aqui pra você poder consumir nosso conteúdo de outras formas, se o Henrique lembrar. Bom, é isso aí galera, é nóis. Falou! Bom, é isso aí galera, é nóis.